Para que a tradicional festa da Atos Sementes ocorresse, a organização começou a ser realizada há mais de dois meses. Essa festa já está sendo pensada há algum tempo, com muito carinho mesmo, para todos os funcionários, suas famílias e alguns convidados e parceiros da empresa. Então realmente assim o pessoal se dedicou bastante, principalmente o pessoal do RH, que se envolve mais. Mas enfim, todas as áreas contribuíram, o setor de compras, todos estão de parabéns mesmo, porque foi um trabalho muito árduo aí, de bastante tempo, mais ou menos. Só que está montando a festa já faz quase um mês. A gente acabou envolvendo vários setores e o bacana de ver isso é que os próprios funcionários estavam muito alfóricos pela festa, então eles estavam querendo mostrar mais potencial deles e o legal é que você chegou hoje à noite aqui e você vê eles felizes pelo que foi construído. Então assim, é uma festa bem legal, que a gente sempre faz, mas é envolvida com todos os funcionários. Então a gente faz para nós mesmos e eles amaram. E aí a gente espera que venha vindo todos os anos e quem sabe o ano que vem a gente faz uma festa maior que essa aí. O momento de descontração, de junção de todo o time da Ato, é um momento muito importante e gratificante para todos os nossos funcionários dentro da empresa. O pessoal sempre espera por isso, então é o segundo ano que eu participo e quando fala que vai ter, o pessoal fica tudo ansioso, querendo saber data, quando que é, esperando por esse momento. É um momento ímpar dentro da empresa. A gente fica muito feliz de ver as pessoas íntegras, com saúde e reconhecidas pela diretoria, né? E nesse momento de felicidade. Então, cada ano que passa, fica melhor a festa, as pessoas ficam mais felizes e aí a prova do respeito ao ser humano, que é um dos valores da empresa. E hoje teve bingo aqui, o que teve de prêmio para quem veio curtir? Ah, teve high-fryer, teve bicicleta, teve 3 mil reais, caixa térmica, uma infinidade de prêmios, né? Foi muito gostoso que as pessoas vibram com isso, se confraternizam, se conhecem um com o outro, né? Então, isso é muito bom, muito gratificante, né? Nós nos sentimos muito felizes em poder receber funcionários, as suas famílias, né? Os filhos de funcionários e também convidados da comunidade de Alto Garças, que para nós é uma honra, né? Saber que essas pessoas estão conosco, podendo comemorar, né? Uma data, uma festa, onde todo mundo se integra, todo mundo está feliz, né? Então, essa festa, ela é organizada por nós funcionários, obviamente, né? A Tânia e o Odílio são os que proporcionam para nós essa oportunidade de organizar uma festa bacana como essa. Então, é um prazer receber todos aqui na nossa festa. A Tânia e o Odílio é uma festa bacana como essa.